Oi gente, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, hoje eu vou fazer um spa com essa menina aqui ó, a Thaís Ela já é muito tempo, é a minha amiga, eu vou colocar o ventilador aqui Tá vindo vento aí? Tá né? Tá vindo vento Ó, você quer uma aguinha? Ó, aqui a gente tem Eu preparei pra você Deixa eu pegar um negócio aqui Posso por aqui moça? Pode, vou tomar água também Deixa no chão pra não cair Entendi, tá com sede? Tô, tô com sede Vou deixar aqui, porque no chão eu viro Aí cai Encosta Moça Você tem maquiagem que você consegue tirar tudo? Ah, você tem maquiagem pra tirar? Nem vi Você moça Nem vi que você tinha maquiagem pra tirar Tem, tem Então vem aqui, vamos pegar o negócio Vamos com os amores aqui Segura e faz mal? Não, mole não Tudo bem Tudo bem Mas vem aqui moça Aí você vai tirar lá no meu banheiro Ela vai tirar no meu banheiro só o batom dela Porque o batom dela eu não consigo tirar na cama, né? Porque é ruim Então o seu batom você tira O excesso O olho, você tira um pouquinho do excesso Tudo aqui você vai tirar um pouquinho do excesso Não, não faz isso não Tá louca? Precisa de coisas Acessórios Coisas, né gente? Não passa água, pelo amor de Deus Olha como tá o olho dela Olha como tá o olho dela Aí a gente vai remover tudo isso Quer que eu tire? Eu vou te dar Esse negócio aqui E aí você tem que tirar Pegar os agulhados Ó moça Pera aí Pera moça Coisa no meu nariz Moça Vem pra tirar essa coisa da minha cara, moça Com isso aqui você vai tirar Tem Posso molhar? Aham E aí você tira, entendeu? Gente, preciso ver meu creme, né? Aonde que tá O que eu preciso Achei O que eu precisava Pegar Pode tirar? Eu não Pode tirar, mas Quê? Da boca ou do olho? Do olho Do olho E aí passa Toma Tá aqui, ó Isso E tem um negócio aqui Ah, ele passou no olho Vai bater a dedo no olho Tá perdendo? Uhum Então passa água Passa água Pera aí, deixa eu pegar a toalha Deixa eu pegar a toalha Deixa eu pegar a toalha É É É o negócio É É É Tá perdendo ainda? Não 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 tira isso agora É a água É a água É a água, hein? Uhum É que abre um pouco que ele vai tirando Eu vou aqui, ó A bochecha, você tira, moça? Eu já dei pra vocês Posso sair, já? Já deu, tá bom? Já deu Ih, você vai guardar? O que? Isso aqui você vai guardar? O que? O negócio aqui, ó Ah, guarda aí pra mim, por favor Guarda? Guarda, moça Guarda isso daí aí Onde é isso, moça? Onde é isso, moça? Moça, guarda aí E aí, gente, né? Tem tampa, isso? Vem Aí a gente faz Fazer uma limpeza no rosto do telo, né? Você mostra como for? Mais um pouco de água, moça. Moça, pega isso. Só um pouco de água, pode? Durar, tá, moça? Depois, né? Agora pode? Pode. Ah, turma, pode. Não, não faz isso não, ó. Abrir não, senão quebra. Tá. Deixa assim, se não tem um avalel, tá? Vai lá, moça. Tá, vai lá, moça. Molha, você molha. Moça. Moça. Oi. Você molha aqui. Melhor o quê? Pega a sua garrafa. Melhor o quê? Molha aqui dentro. Não, molha lá. Vai dentro? Eeeeh. Vai dentro, melhor? Um pouquinho aqui. Me fala. Tá bom. Ah, ele vai subindo? Pode fechar. Tá bom, vai. É assim que é? Aproveita e faça o skin care. Aproveite e faça o skin care. Você primeiro faz a limpeza. Você é assim, sentada, pra eles verem? Não. Eu apoio assim. Não vai. Ah, senta melhor. Esse paciente foi ver. Não, do que antes. Sentada. Eles vão ver, é que eles vêm. Aí vai cair, não. Eles vêm assim. Vai. Não, não. Deixa eu segurar, né? Deixa eu segurar. Eles estão vindo. Qualquer vez, segurar. Assim, sai o novo. Eu quero. Posso? Eu quero então. Ó, gente, como ela tá. Agora eu vou passar os procedimentos. Vou pegar isso que é um maciante pra maciar a pele. Ó, um maciante pra maciar a pele. Isso não é de outra coisa? Não, é maciante. Maciante. Fecha o olho, moça. Não, não precisa fechar o olho. Ah, isso? Relaxa? Uhum. Tá gelado. Uhum, muito bom. Ficou ótimo, né? Ficou ótimo, né? Macio, né? Uhum. O meu pai tava bravo, mas... Não escovou. Né, Lu? Uhum. Fica bem molhadinho, né? Tá esquentando assim mesmo? É. Não, deixa pra cima, senão eu não respira. Gostoso, né? Uhum. Peraí, tô... Tô no olho. Tô no olho, não? Pô, já caiu e eu tirei, entendeu? Uhum. Tá gelando. Ó. Pode abrir o olho? Pode. Tô bonita. Se quem quer, gente? Deixa eu esticar aqui. Uhum. Descansando, tá, moça? Tá bom. Uhum. Hoje que eu fiz indica em você ou... O que era isso? Eu não sabia. Nunca fiz skin care, moça. Não? Uhum. Então é o primeiro dia? É. Primeiro dia do skin care. Viu? É. Mas é bom, você vai gostar. Skin care. Ah, Nana. Oi? Nada. Já caiu o peirinho sem chover. Ai, só falta... Não, mas... Você assustou? Tem alguma coisa no olho? Parece? Não, não tem nada. Não tem nada. Parece, mas não tem nada. Ai, senhor. Não tem nada. Ah, tem uma coisa. Ai, agora. Parece que tá tirando. Que susto, Lorena. Que susto, Lorena. Que susto. Que susto. Tá me assustando. Para com isso. Tá bom, moça. Pode. Tá, moça. Que susto. Não tem nada, né? Tem muito. Susto, ouvindo esse rosto. Saiu? Tá molhando seu rosto? Saiu, moça. Pera. Pra você não sabe. O que é o gudão? É água com o gudão. É água com o sabão. É água com o sabão. Água com o sabão. Para refrescar a sua pele. Agora a gente vai fazer uma massaginha. Dê o olho, Lorena. Massaginho. Massage, moça. Tá bom, moça? Moça, acabou? Não, ele não acabou. Não? Isso é um relaxamento. De pele, tá? Pra quem não sabe. Que isso é um relaxamento de pele. É burro. Porque. Tô zoando, gente. Isso é um negócio que eu criei. Né? E vocês não sabem ainda. Acham, né? Não sei. Tá bom? Quê? Tá bom? Você tá louca? Ainda a gente tem que passar essa máscara facial. Né? Olha. Vou passar essa máscara facial um segundo. Tá? Uhum. Certo. Lógico que não, né? Porque você já tá com essa aí. Pode. Uhum. Agora vamos lá. É, lavar essa máscara? Um pouquinho. Vamos? O quê? Vamos. A gente vai colocar de novo no seu rosto. Vamos? Você não fala o que você já acabou? Lógico que não. Terminou tudo, moça? Lógico que não. Isso. Só dá pra... Falta muito? Ainda falta um pouquinho. Meu olho tá artendo um pouco. Será que é o glitter? Você não limpou a pele, caramba. Pera, eu vou limpar. Você não espera. Moça, vamos. Vai. Os glitter no meu olho. Mano. Por isso que é ruim pro glitter. Eu não vou deixar pra mim o olho. Você que passou. Você disse, mano. Tá bom? Vamos lá continuar o resto? Agora eu vou molhar as coisas, né? Aqui. Uhum. Vamos? 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 Não é? Ó, aí a gente... Uhum. Tirar. Que isso? Ué, água. Ah, tá, acesso. Tirar o excesso. Pra o rosto. Posso passar o seu olho? Eu vou passar. Uhum. É água, né? É água. Não pode reclamar, porque é água. Uhum. Deixa eu... Passar aqui. Vou jogar pra baixo. Aí eu consigo limpar. Abra o olho. Abra o olho. Abra o olho. Pega aqui, ó. Abra o olho. Aqui na ponta. Pera, moço. Aqui, moço. Moço. Depois a gente vai lá e tira mais, tá bom? Aqui do lado, é. Aí a gente vai colocar a máscara e depois eu vou fazer os procedimentos. E aí depois a gente vai arrumar. Não, a gente não tirou o resto. Depois a gente tirou. Eu acabei de falar isso. Não era tirar? Não. Do outro olho? Ardei. Não, é melhor, moço. Tirar do outro olho? Onde você chama? Luísa. Tá bom. Tá quase acabando, moça? Tá, tá quase acabando. Aí eu vou colocar um pouquinho de água nesse pontinho. Não, não põe muito não pra não cair. Não cai aí? Tô zoando. Tô zoando. Tá põe na água aí? Não. Eu molhei. Mentira. Seca. Molhou? Não sei. Mais um. Gente, é só fechar. E chacoalhar. Que susto. Chacoalha. É. Chacoalha. Chacoalha, chacoalha. Vou abrir. Terminou? Olha como ficou. Deixa eu ver. Olha essa máscara. Deixa eu ver. Como que ficou. Eu molhei tudo. Caiu tudo. Ai, você me mordou, menina. Não, pera. Não, pera. Olha isso, gente. O estado. Por quê? Se molhou, você vai secar. Agora, tá? Não. Ai, sua besta. Você tá fazendo nada. O que você tá fazendo? Tô na máscara. Por cima do que você tá precisando. Não. Eu vou mijar nessa calça. Para com isso. Eu vou tirar. Pega. Para. A besta fazer isso. Meu olho. Parece uma muda. Ah, Lorena. Eu vou tirar. Para quê? Ai, tirar isso aqui. Por quê? Pode tirar? Não. Quem disse que eu vou tirar? Eu vou tirar, sim. Eu não vou tirar ainda. Não, eu te dou um fofo. Mentira, né? Meu nariz. Meu olho, cadê? Nasga um pouco. Meu olho, agora saiu. Tá bonito, né, Lorena? Eu não tô a vesga. Não tô, não. Ai, 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 ai. Eu tô japonês. Parece, né? É uma mão minha. Eu vou tirar. Tá bom ou não? Lógico que não. Ai, meu Deus. Como que é isso? Para, moça. Para, tá maluca? Eu vou parar. Melhor, moça. Deixe, deixa like e comenta aí. Pra mais vídeos. Vamos lá. Hum, legal. Para. Para com isso, mano. Eu vou tirar. Agora é sério. Não, não, não. Não, não. Não, não. aqui tem sabão não aqui glitter sabe na ponta dos lados aí eu vou te dar um paninho para você limpar tá tá acabando moça tá você tá abrindo o olho aqui do lado que tem aqui tem moça aqui do lado é peraí Nossa, o que? O que você tá falando? Nada. Vamos lá, terminou? Pera. Cara, eu vou parar com isso. Você tá me tirando. Você passou o que na minha cara? Nada, é água. E o pano pra secar? Pera. Tá rindo de mim, não? Não. Para, por favor. Que? Eu tô vendo aquele vídeo. Passou o glitter em mim? Aquele vídeo. Lembra que a gente fez a pipoca? Qual? E explodiu. O negócio, a pipoca pulou. Tirar daqui da semicelha que tem. Aquele vídeo? Eu não sei. Para, você tá me zoando. Você não tá percebendo. Você tá passando em mim? Ela é só a semicelha. Para, você tá me zoando. Eu não percebi nada. Ela tá assim, ó. Ela tá torta. Eu já fiz errado. Para com isso, mano. E agora? Agora a gente vai passar isso. Tá certo? O que que é isso? Não passa assim, ó. É assim, ó gente. Que creme é esse? Para com isso. Creme. Creme doido. Esse creme, ele agita. Você quer ver? Mostra aqui a perna dela. Mostra. É. Pera com isso. Vai acabar com isso. Meu Deus, gente. Agora eu vou passar na cara. Engraçado, amor. Não, não, não. Você vai quebrar na cara. Você é boba? Dos anos. Você é louco? Quer ajudar a sua irmã? O que? Quer ajudar a sua irmã? Vamos fazer pipoca? Fala. 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 Neném. De cabeça. Fala embora daqui. Neném é você que dorme sozinha. Eu estou reclamando. Eu dormi sozinha. Dorme, dorme. Você vai me acordar toda hora. Para com isso. Pera, amor. Vamos fazer pipoca? Vamos. Caramelo não. Pipoca. 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 Posso fazer? Você fica feliz? Fico. Ô, moça. Sabe a sua preferida de sal? Eu gosto. Também? É bom mesmo. Passa aqui, ó. Que? Top. Ah, você estava tão gelado. É bom isso. É gelado, né, moça? É. Finalizou? Acabou, moça? Já posso ir embora? Terminou? Seu trabalho? Meu trabalho? Seu trabalho já acabou. Finalizou? O que foi? O que foi? O que foi, moça? Só jogar fora essa água. O que foi que aconteceu? Segura. Segura. Só segura. E água do que? É água. Hidratação não. É limpeza de pele, gente. Segura isso. Ela faz bem. Joga. Isso eu posso ser jogada. Joga fora? Não, pode não. Não, espera, espera. Vou deixar ela lá em cima, tá? Eu vou lá também. Você vê. Você vai? Fala bem, Jô, amores. Até o próximo vídeo. Não. Não, a gente vai continuar, eu sei. Não, a gente não vai continuar. Tá bom? A gente vai fazer na minha cara. Bora. Não vai fazer não. Como? Como sua cara, amor? Eu vou só colocar uma máscara com vocês. Não é porque em nada eu não sou boba. Eu gosto de gravar. Gosto. Ai. E aí, ó. Ai, carinho. Mas eu fiz a minha cara. Você vai ver. Gente, então é isso, né? Um beijo. Até o próximo vídeo, né? Vamos lá? Já acabou? Oi, amores. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Comenta, deixa like pra mais vídeos. Mas não consigo respirar. Ó. Então é isso. Um beijo. Tchau. Beijo, amores. Até o próximo vídeo. Posso fechar, amor? Beijo, amores. Se gostaram, comenta. Deixa like. Comenta, deixa like. E segue a gente aí. Se inscreva no canal. Beijo, amores. Até o próximo vídeo. Eu e minha irmã. Grava bem. Deixa like aí. Até a próxima. Amo vocês, gente. Beijo. Ó, meu brinco. Esqueci de mostrar meu brinco. Meu piercing aqui de indiano. Meu... Meu indiano piercing. E esses é dois brincos legal, ó. De brilho, gente. Esse. E esse é dourado chique. Eu comprei ir a... 18 reais. Não tá tão caro, né? Beijo, amores. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Bye, bye. Eu vou descansar um pouquinho.